Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Alê e hoje pessoal, estou aqui na Volkswagen Caliza em Bragança Paulista e vou mostrar para vocês o novo Gol 2023 versão de entrada mais simples, motor aspirado 1.0 MPI vou mostrar todos os detalhes, tudo que vem no modelo e falar de preços e cores esse aqui está na configuração de cor vermelho sólido, a cor que eu acho uma das mais legais e já adianto que tem um custo a mais essa cor aqui, então já vamos começar falando de preço mas antes, vou deixar os contatos aqui embaixo, quem for de Bragança e região e quiser qualquer carro Volkswagen entre em contato com esses números aí e terá um auxílio pelo WhatsApp então assim, as cores sólidas branco e preto, elas não tem custo adicional então esse carro aqui, ele vai sair por R$ 76.500 se a pessoa quiser esse vermelho aqui no caso, vai ficar por R$ 77.000 o valor cheio e também tem as cores metálicas cinza e prata e as cores metálicas custam R$ 1.610 em cima do valor gratuito então o carro vai para R$ 78.000 e R$ 110 então vamos começar aqui com a dianteira já o carro, ele tem uma cara bem agressiva, essa parte inferior dá um destaque a mais aí ao modelo os detalhezinhos tudo no preto fosco, daí vai ter três parábolas aqui o conjunto óptico principal, tem alguns carros de entrada que é apenas uma parábola na verdade aqui é farol baixo e alto, essa parábola aqui é um pinguinho de posição tem um pinguinho de posição e seta mais no meio, um farol alto, bem encorpado aqui é logo no 3D, tradicional olha aí, calotas pratas, rodas 14, pneus 18565 pneus good air retrovisores e maçanetas em preto fosco aqui vai ter antena rosqueável mais atrás na verdade não vai ter antena porque ele não vem com som, ele vem simples mas aqui tem o rosqueamento da antena vai ter o brake light aqui esguicho, limpador e desembaçador go aqui desse lado, assinatura o escape aqui vai ter a saída, a ponteirinha não tem ponteira na verdade, ele tem só o recorte aqui do escape e a lanterna traseira aqui com seta mais no canto e luz de ré no centro beleza? então ó, esse é o Gol 2023 que vende bastante tá galera, esse carro aqui até porque se você comparar com os concorrentes ele é um carro bem construído até por mais que tenha muitos concorrentes aí atualmente, no mesmo valor mas ele é um carro que ainda é bem construído comparando com alguns concorrentes, obviamente bom, vamos entrar nele aqui e vai ter o destaque dois vidros elétricos na dianteira olha só então dois vidros elétricos na dianteira travamento e estravamento das portas e acabamento em tecido em um bom pedaço, tá galera? porque eu falo assim o Argo, se você pegar o Argo o dia entrada ele vai custar 77 mil reais também mais ou menos ele não tem tecido algum nas portas, tá? ele é bem simplão aqui vai ter um tecido e até bem alongado um pedaço grande não é só na parte de baixo é do lado também então é um pedaço aqui bem acertado maçaneta em black piano assim como o botãozinho do freio de estacionamento regulagem de altura do banco banco com um grafismo diferente aqui, né? então ele vai ter um recorte e uma textura um pouco mais clara mais escura aqui diferente do simples aqui mais claro, tá? bom, visão em primeira pessoa o que eu gosto é dos traços retos Volkswagen, né? um plástico sempre bem encaixado, tá galera? ó, tem um uma unção aqui até um pouco mais acertado que carros mais acima, né? então o que eu gosto da Volkswagen ela tem alguns acertos nos plásticos, né? aqui é o acendimento dos faróis, tá? conjunto óptico principal o volante não tem regulagem de altura aqui é base reta, né? então o volante base reta porta objetos aqui mais abaixo a chave simples, né? aqui no console central vai ter dois porta-copos USB do tipo A e tomadinha 12V um câmbio sempre muito macio e preciso, Volkswagen, né? eu acho muito bacana isso e é bem justo, ó você coloca qualquer marcha o jogo é muito pouco, tá? comparando aí com alguns concorrentes aí que você coloca a marcha e fica um jogão bem pesado e aqui ele é bem gostoso de dirigir, tá? ar-condicionado de série aqui, né? obviamente aqui o bom porta-luvas vai ter os airbags na frente tá certo? e aqui é desembaçador do vidro atrás aqui pisca-alerta central rebatimento simples aqui mais acima iluminação central única para-sol aqui simples e ali com o espelhinho o painel dos instrumentos vai ter rotação na esquerda e velocímetro marcando até 220 na direita esses motores aqui, galera 1.0 trecilinho tem um desempenho muito bom ele com carro vazio eu já fiz um teste de um carro desse eu coloquei 200 km por hora nesses 1.0 MPI mesma coisa desse conjunto aqui mecânico, tá? com ele vazio então assim, ele é um carro que que anda, obviamente, né? não tem muita limitação aqui o câmbio é bem ajustado então ele consegue ter um desempenho bacana é bem simples aqui então vai ter apenas trip tá? isso aqui a intensidade da iluminação aqui, ó vai contar com marcação de temperatura do motor e marcação de combustível aqui mais abaixo então é bem preciso aí as coisas básicas aqui de uso do carro tá? o que eu falo a mais de destaque aqui vai ser é... a combinação de aqui, ó black piano com o botão e aqui em volta da manopla tá? e saídas de ar com detalhe aqui em prata né? todas as saídas de ar a regulagem do banco do motorista aqui, ó do encosto, né? e a altura aqui desse lado aqui a porta de trás repete como a frente então é... não tem corte de custo é impressionante que esse carro aqui, ó ele custa 77 mil, né? e tem tecido atrás você vê um Onix top de linha é... não vai ter tecido atrás, né? até alguns carros Volkswagen também corta o custo atrás se eu não me engano tem uns, né? e aqui o Gol simples tem o tecido atrás aqui tendo um conforto pra todos os ocupantes maçaneta em black piano regulagem aqui, ó a manivelinha simples, né? o banco atrás com o rebatimento puxando aqui top tether fica aqui na parte superior né? achei interessante também, galera porque alguns carros o top tether fica atrás aqui os carros rets, né? alguns rets a maioria dos rets ficam tipo aqui do outro lado do banco então atrás ali, né? o top tether normalmente os que ficam aqui em cima são sedãs, né? e aqui retezinho tem o top tether aqui o contrapeso da cadeirinha na parte superior então achei diferente também aí, ó ali sem três pontos central isofix, né? vamos ver o espaço entre eixos do modelo tá regulado pra mim eu tenho 1,73 1,74 mais ou menos então o espaço dele é bem aceitável também então, galera é um carrinho que ele é simples vocês podem ver aqui dá pra ver todos os detalhes aqui, né? mas ele é um carro que, nossa foi muito bem feito e muito bem projetado aí vendeu muito foi líder de venda no Brasil e vocês vêem continua aí vendendo bem esse carro vende bastante porque a pessoa olha assim até pelo valor dele com os concorrentes ele é atraente de algumas coisas como o acabamento aqui caprichado os detalhezinhos black piano aqui atrás também, né? seu porta-malas tem 263 litros de capacidade total aqui, ó na parte inferior aqui, galera o step ele é a mesma medida 185,65,14 tá? e é o mesmo pneu aí, Goodyear tá? então a mesma coisa tirou, colocou não fica diferente o perfil aí do pneu, né? e tamanho de roda aqui, ó o triângulo né? e aqui o tampão vai contar com um carpetezinho também tá? com as fixações dos dois lados ó aí, ó pra puxar aqui ele vai ter o detalhezinho ó só puxando aqui, né? e e o fechamento e a abertura no caso é somente aqui pela chave, tá? você vai ter que enfiar aqui e abrir olha só o motor MPI 1.0, 3 cilindros 12 válvulas com correia dentada tá? aspiração natural e a 211 são 84 cavalos de potência no etanol e 77 na gasolina é... esse giro aí, galera de pico máximo de cavalos seria no caso 6.450, tá? então próximo ali do detalhezinho vermelho do contagiros e o torque é de 10.4 no etanol e 9.7 na gasolina isso é um regime de 3.000 giro, tá? é acoplado a uma caixa manual de 5 velocidades obviamente a tração dianteira esse carro faz 0 a 100 mais ou menos ali em 13.4 segundos e tem a velocidade final em 170 km por hora tá? de GPS porque na prática eu já coloquei 200 com o carrinho desse aqui né? e ele vai andar assim é... aqui as médias de consumo ó então extremamente econômico né, galera? 9.4 no etanol cidade e 13.7 na gasolina e Strada 10.7 etanol com 15.2 na gasolina então muito econômico né? mesmo sendo 12 válvulas ó porque 1.06 válvulas da Fiat ele ele é um ele é muito econômico mas isso aqui consegue ter quase as mesmas médias tendo mais válvulas andando um pouco mais e sendo mais interessante aí outra coisa também é que o carro pesa 1.009 kg e o tanque de combustível ele tem capacidade para 55 litros então é isso aí tá visto aí para vocês quem gostou deixa o like comente aí os contatos na descrição quem quiser interesse aí em qualquer carro Volkswagen agradeço a todos e aguardo vocês para o próximo vídeo valeu e aí